Assista a partir de agora um curso sobre Direito Constitucional com João Pedro Melo. Durante as cinco aulas, o professor vai focar no habeas corpus, do histórico e admissibilidade ao procedimento e condições da ação. Você vai entender ainda como o habeas corpus tramita em cortes superiores e as hipóteses específicas de cabimento. Confira a partir de agora a aula 4. Olá, este é o programa Saber Direito. Meu nome é João Pedro Melo, advogado e professor de Direito. E essa é a nossa quarta aula do nosso curso sobre habeas corpus. Eu quero começar essa aula voltando em algumas peculiaridades sobre o tema competência em habeas corpus, que são de particular importância para o habeas corpus perante os tribunais superiores. E para os tribunais superiores, aqui especificamente, quero tratar de STJ e STF. É claro, também existe o habeas corpus na Justiça do Trabalho, o TST eventualmente pode julgar habeas corpus, o STM eventualmente pode julgar habeas corpus, mas aqui estamos falando sobre os tribunais, que ao menos do ponto de vista numérico, quer dizer que recebem mais processos desse tipo, tem maior relevância. E a questão, uma questão fundamental sobre a competência, hoje, uma questão atualíssima, sobre a qual a jurisprudência vem de ambos, ambas as nossas cortes superiores, STJ e STF, vem se debruçando, é a supressão de instância. Por que entendem os nossos tribunais que não se admite o habeas corpus persaltum, quer dizer, o habeas corpus impetrado sem o esgotamento das instâncias anteriores? Então, de uma forma mais grosseira, por exemplo, não é possível impetrar habeas corpus diretamente no STJ contra o ato de um juiz de direito sem ter passado pelo TJ antes. Essa questão fica mais delicada quando nós voltamos num tema que nós tratamos na aula passada, que são as decisões monocráticas em habeas corpus. E a monocratização das decisões, sobretudo no STJ e no STF, é uma tendência. A maior parte dos habeas corpus nesses tribunais são decididos, ao menos no primeiro momento, de forma monocrática, quer dizer, de forma individual por um dos ministros. E, eventualmente, isso também acontece no âmbito dos tribunais de justiça. E daí cabe lembrar que a súmula 691 do STF impede a admissibilidade do habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática de outro tribunal. Segundo uma criação jurisprudencial, uma incompreensão jurisprudencial de que a Constituição não prevê a competência para julgar habeas corpus contra ato de ministro ou ato de desembargador, mas contra ato de tribunal. Então, o Supremo Tribunal Federal pode julgar habeas corpus contra ato do STJ, mas não do ministro do STJ. Bom, o que é preciso fazer, então, se o ministro indefere monocraticamente o habeas corpus, o ministro do STJ? Antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, é preciso a interposição de um agravo regimental contra essa decisão monocrática para que aquele habeas corpus seja julgado pelo órgão colegiado que aquele ministro do STJ integra. Da mesma maneira, em caso de decisão monocrática de um desembargador em habeas corpus, é preciso, antes de chegar ao STJ, a interposição de um agravo regimental para que haja uma decisão colegiada sobre aquele habeas corpus e só depois possa haver a impetração perante o STJ. É claro, a súmula 691, ela não é aplicada com rigor draconiano em todos os casos, porque, no caso de manifesta ilegalidade, de caso de teratologia, os tribunais podem e têm feito, têm superado a súmula 691, exercendo a sua competência para conceder ordem de ofício. Tudo isso nós já vimos na aula passada. Mas há um outro tema, um outro tema relacionado à competência e relacionado à supressão de instância, caro, neste momento da história da nossa jurisprudência, aos tribunais superiores, que é a exigência de pré-questionamento em habeas corpus. Será que é preciso que a questão jurídica, o ponto controvertido de direito, tenha sido enfrentado pelas instâncias ordinárias para que o STJ conheça de um habeas corpus? Ou será que é preciso que o STJ enfrente expressamente essa questão jurídica? Esse ponto controvertido para que o Supremo conheça de um habeas corpus impetrado contra o ato do STJ? O pré-questionamento, normalmente, é associado aos recursos especial e extraordinário, porque a Constituição prevê que, para o julgamento de recurso especial e de recurso extraordinário, é preciso que haja uma causa decidida, em última ou única instância, por um tribunal inferior, por um TJ ou um TRF, no caso do recurso especial, por um TJ ou um TRF ou pelo próprio STJ ou por outro tribunal superior, no caso do recurso extraordinário. Será que o pré-questionamento se aplica no caso de habeas corpus? E o que tem feito a jurisprudência dos tribunais hoje é responder afirmativamente a essa questão. Os tribunais têm entendido que, para que se conheça de um habeas corpus, é preciso um enfrentamento expresso da tese, da tese veiculada pelo impetrante, sobre aquele prisma pretendido pelo impetrante. De outro modo, não se conhece, não se admite o habeas corpus. Esse é o entendimento que vigora neste momento e ele precisa de crítica. Ele precisa de crítica, porque em relação ao recurso especial, ao recurso extraordinário, ainda que se possa ter alguma dúvida doutrinária sobre a forma como foi construída a exigência do pré-questionamento, há um amparo no texto constitucional quando a Constituição exige causa decidida. No habeas corpus, não. No habeas corpus, o que diz o texto constitucional é que sempre, sempre, será concedida a ordem de habeas corpus quando houver a lesão ou a ameaça à liberdade. Sempre. Então, talvez seja necessário no futuro que haja uma reflexão dos nossos tribunais sobre essa jurisprudência. Sobre essa jurisprudência. Esse é o tema que era preciso tratar para enfatizar peculiaridades do habeas corpus perante as cortes superiores, perante o STJ e o STF. E agora nós vamos tratar dos aspectos procedimentais do habeas corpus. O habeas corpus tem um procedimento muito simples e muito célere. É um instrumento criado e pensado para ser célere. E é um procedimento que se divide em cinco e apenas cinco etapas. A primeira etapa é a petição inicial, com aqueles requisitos que nós vimos na nossa aula de número 3, que devem ser analisados com mais ou menos rigor do que se analisa as petições iniciais em outros procedimentos. Depois da petição inicial, se o procedimento for completo, porque algumas dessas fases podem eventualmente ser dispensadas, pedem-se informações à autoridade coatora. Pedem-se informações. O pedido de informações é, grosso modo, vou dizer isso, mas é uma impropriedade técnica, que eu esclareço logo em seguida, mas é, grosso modo, uma contestação da autoridade coatora. Eu dizia que a autoridade coatora é o réu da ação de habeas corpus. É aquele que ocupa o polo passivo na petição de habeas corpus. E quando é impetrado o habeas corpus, a primeira fase do procedimento após a admissão da petição inicial, quer dizer, caso seja dado o segmento habeas corpus, é a intimação da autoridade coatora para que apresente a sua manifestação. É uma impropriedade técnica dizer que é uma contestação porque não há, em rigor, interesse contraposto entre o impetrante e o paciente e a autoridade coatora que age em nome do Estado. Até porque o processo penal, ele se caracteriza, e, é claro, o habeas corpus, ele não está sempre associado ao processo penal, mas, na maioria das vezes, está, e o processo penal se caracteriza por essa simetria estrutural em que aquele que é réu no processo penal, ele pode perder um direito se for condenado, ou seja, se for derrotado no processo. Mas o acusador, se for derrotado no processo, ele não perde nada. Isso não tem nenhuma repercussão para a esfera jurídica do acusador. E é por isso que nós dizemos que não existe interesse contraposto entre o acusador ou entre aquela autoridade policial que seja, ou aquela autoridade judiciária que seja, mas que, em determinado momento, pode ter praticado uma ilegalidade. Não existe interesse contraposto entre o dele e o do paciente do habeas corpus, entre o dele e o do impetrante do habeas corpus. E, por isso, nós não dizemos que é uma contestação. Embora, na vida prática, na vida como ela é, na generalidade dos casos, as informações, elas são manejadas para justificar o ato apontado como coator. Isso é o que acontece na vida prática. Então, nós temos, primeiro ato, petição inicial. A autoridade judiciária que recebe a petição inicial faz um filtro da petição inicial. Ela pode negar segmento ao habeas corpus, se ela entender em status assertiones, nós vimos que significa status assertiones na aula passada, se ela ver que em status assertiones não é admissível ao habeas corpus, por qualquer daquelas razões. Talvez porque impugne uma punição disciplinar aplicada no âmbito militar. Talvez porque impugne ato praticado em processo penal que visa apurar crime e que é punido com pena de multa. Talvez porque viole uma das restrições impostas pelo defensivismo da jurisprudência dos tribunais, a admissibilidade do habeas corpus. Bom, feito esse filtro. Ultrapassado esse filtro, disse que o juiz ou o tribunal, o relator dos tribunais, deu o segmento ao habeas corpus. E aí nós vamos para uma segunda fase, que é o pedido de informações. O pedido de informações é facultativo. É uma fase facultativa. Isso é importante que seja mencionado. O Código de Processo Penal faculta expressamente a dispensa do pedido de informações, caso os documentos que instruem a petição inicial já sejam suficientes para o julgamento do habeas corpus. Não é o que acontece em regra. Até o professor Aurí Lopes Júnior afirma que a regra deveria ser a dispensa das informações e que as informações deveriam ser requeridas, como não há, sim, uma necessidade de defesa da autoridade coatora, porque não está em jogo a esfera jurídica dela. Então, as informações deveriam ser requeridas apenas quando houvesse uma deficiência na petição inicial de habeas corpus. Mas, na vida prática, na generalidade dos casos, o que acontece é o pedido de informações é a regra e a dispensa das informações é a exceção. Embora o pedido de informação, pedido de informações à autoridade coatora seja um ato dispensável do procedimento do habeas corpus. A terceira fase é a apresentação das informações. Então, petição inicial, despacho solicitando informações, depois a apresentação das informações. Não existe prazo definido para a apresentação das informações, mas em caso de como as informações são uma peça facultativa, em muitos casos, quando a autoridade coatora se omite por um longo período em oferecer as informações, os tribunais acabam dispensando e dando seguimento ao procedimento sem que elas sejam apresentadas. O habeas corpus, ele não tem uma fase de estrutura, não tem uma fase de estrutura, quer dizer, não é possível a produção de provas em habeas corpus. Não é possível a produção de provas em habeas corpus. Toda a prova que instrui a ação de habeas corpus, ela deve estar pré-constituída. O que não significa que não há análise de provas em habeas corpus. E o Supremo Tribunal Federal já disse isso muito bem, em acórdons recentes e em acórdons clássicos. Nós temos desde votos do passado do ministro Nelson Gria afirmando isso e temos votos do presente do ministro Gilmar Mendes afirmando isso. O habeas corpus, ele permite a análise de provas. O que ele não permite é a produção da prova. Ele pode solucionar as questões que são apresentadas, inclusive as questões de fato, não importando sequer a complexidade dessas questões, desde que essa prova seja pré-constituída. O que não é permitido também no habeas corpus, além da produção de provas, é o confronto de provas. É o confronto entre uma e outra prova para se definir qual que é a correta e verdadeira versão dos fatos. Mas muitas vezes, o conjunto probatório é unívoco. E quando o conjunto probatório, quando o tribunal entender que o conjunto probatório é unívoco, ele não está confrontando os elementos do acervo probatório. E isso não significa também a impossibilidade de fazer confronto de provas, a impossibilidade de produzir provas em habeas corpus, não significa também a análise em habeas corpus, primeiro, da licitude de provas, da licitude das provas. Essa é a jurisprudência tradicional do STJ, do STF. A licitude da prova, ela pode ser analisada em habeas corpus, até porque, até porque o Código de Processo Penal afirma que a prova ilícita, ela não pode permanecer no processo. Ela precisa ser desentranhada imediatamente. Isso já foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamentos, inclusive, de reclamação recentemente, em que haviam sido concedidas ordens de habeas corpus e o juiz que haviam sido concedidas ordens de habeas corpus para desentranhar provas ilícitas do processo e o juiz queria adiar o cumprimento da prova, talvez para análise, o cumprimento da ordem e o desentranhamento da prova, talvez para o momento da prolação da sentença. E o Supremo Tribunal Federal em julgamento de reclamação já chegou a afirmar que a prova ilícita não pode permanecer no processo nem por mais um segundo. Ela precisa ser desentranhada imediatamente. E esse é um julgamento relevante? Nós temos esse problema, essa questão no Brasil, em que muitas vezes os tribunais de segundo grau, os juízes de primeiro grau, descumprem os entendimentos firmados pelas nossas cortes de precedente, pelo STJ e pelo STF. E é muito comum decisões denegatórias de habeas corpus, Brasil afora, que dizem, por exemplo, que não se pode analisar a ilicitude da prova em habeas corpus porque isso exige o revolvimento do acervo probatório dos autos. Isso não é verdade. Isso não corresponde ao que é, hoje, a jurisprudência do STJ e do STF em matéria de habeas corpus. O habeas corpus, ele não tem fase instrutória. Ele não tem fase instrutória. Não podem ser produzidas, nós vimos, provas no curso do habeas corpus. Não posso fazer uma perícia no habeas corpus, não posso ouvir uma testemunha do procedimento do habeas corpus. Isso não impede, contudo, a propositura prévia ao habeas corpus de uma ação de justificação, ou seja, de um procedimento de produção antecipada de provas para que eu pré-constitua a prova e possa, com essa prova pré-constituída, produzida no âmbito de uma ação de produção antecipada de provas, instruir um habeas corpus. Então, seria um erro requerer a oitiva de uma testemunha em habeas corpus. Mas eu posso ouvir essa testemunha numa ação de produção antecipada de provas e aí o depoimento dela, após a oitiva, será atermado ou será registrado em vídeo, de toda maneira, é prova documentada e essa prova agora documentada, ou seja, agora pré-constituída e constituída antes do habeas corpus, ela poderá ser utilizada para instruir o habeas corpus. Então, o fato de que o habeas corpus lida apenas com a prova pré-constituída não significa que a parte não possa pré-constituir a prova por meio de ação de justificação. Mas como não há fase instrutória, depois de apresentadas as informações pela autoridade coatora, a próxima fase do habeas corpus é o parecer do Ministério Público. E aqui o Ministério Público age como fiscal da ordem jurídica e ele vai se manifestar sobre qual é, na sua visão, a correta forma de julgar aquele habeas corpus. Essa função do Ministério Público como parecerista no HC, ela não está prevista no Código de Processo Penal e veio a encontrar a previsão na ordem jurídica brasileira apenas com o Decreto-Lei 552 de 1969. De 1969. E há previsão apenas para os tribunais. Isso é muito importante. Às vezes, como é a praxe do foro, pedir manifestação do Ministério Público, mesmo em habeas corpus impetrado perante o primeiro grau de jurisdição, a previsão legal para a obrigatoriedade da manifestação do Ministério Público como parecerista existe apenas em relação aos habeas corpus de competência dos tribunais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós não podemos deixar de mencionar a crítica que existe a essa atuação do Ministério Público como parecerista. Porque no nosso sistema processual penal, o Ministério Público tem uma dupla função. Ele atua ora como parte e ora como fiscal da ordem jurídica. Como parte, ele é aquele que propõe a ação penal que requer medidas cautelares contra o réu, que requer a prisão preventiva do réu, que em alegações finais pede a condenação. Esse é o Ministério Público que atua como parte. E de outro lado, ele atua como fiscal da ordem jurídica. E quando ele atua como parecerista em habeas corpus, ele não está atuando como parte, como acusador, mas está atuando como fiscal da ordem jurídica. E essa é uma crítica que muitas vezes se faz a essa atuação. Porque a acumulação das funções de acusar e de dar parecer produz uma dissonância cognitiva que não oferece as condições dessa atuação imparcial como parecerista do Ministério Público. É uma crítica muito comum na doutrina por todos. Podemos citar o ministro Rogério Schietti, que em obra doutrinária afirmou que é preciso uma reflexão crítica sobre aquele mesmo órgão que alguns momentos antes propôs a ação penal e pediu a condenação do réu, agora atua como parecerista imparcial no habeas corpus impetrado em favor daquele mesmo réu. E nós falamos na aula passada que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal inclusive tem afirmado que o Ministério Público não pode impetrar habeas corpus em favor dos fins da acusação. Porque o Ministério Público só pode impetrar habeas corpus em favor do réu, em favor de um réu numa ação penal, na sua dimensão de fiscal da ordem jurídica. Claro que não como acusador. Então o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal tem dito isso muito bem, ele não pode instrumentalizar essa função imparcial que ele tem, essa função de fiscal da ordem jurídica, para os objetivos da sua outra face, que é a face acusatória. E a maior parte, nós não podemos ter dúvida, nós não podemos ter dúvida disso, a maior parte dos pareceres emitidos pelo Ministério Público Brasil afora em habeas corpus é pela denegação da ordem. É pela denegação da ordem. O que mostra que essa crítica em relação não à boa-fé dos membros do Ministério Público, não é isso, mas às condições oferecidas pelo sistema para que ele possa exercer imparcialmente a posição de parecerista. As críticas feitas a essa duplicidade talvez tenham nessa emperia um fundamento para o seu acerto. Então, nós vimos que a petição inicial, pedido de informações, informações, uma quarta etapa que é o parecer do Ministério Público e uma quinta etapa que é o julgamento do habeas corpus. Nos tribunais, o julgamento, preferencialmente em um órgão colegiado, embora, como nós já vimos, a monocratização das decisões tem sido inegavelmente uma tendência, sobretudo no âmbito do STJ e do STF. O habeas corpus, ele não precisa ser incluído em pauta. Só é uma informação importante sobre essa fase do julgamento. O relator do habeas corpus, ele pode levá-lo em mesa. Não precisa incluir em pauta e intimar as partes. É claro, é facultado a defesa técnica que requeira a sua intimação. E uma vez requerida a intimação, há uma controvérsia sobre esses efeitos. Caso seja julgado o habeas corpus sem essa intimação requerida pela defesa técnica, pelo impetrante, muitas vezes. Uma primeira posição diz que a nulidade decorrente da falta de intimação é absoluta e, portanto, o julgamento feito sem a intimação do impetrante quando requerido é nulo. É nulo esse julgamento. Uma segunda posição diz que a nulidade é relativa e que, portanto, é necessária a demonstração de prejuízo. É claro que a demonstração de prejuízo numa situação como essa é muito simples. O advogado poderia, se tivesse sido intimado, ter feito uma sustentação oral que poderia ter convencido os desembargadores ou os ministros a não denegar a ordem. Isso é inegavelmente prejuízo. agora é evidente que quando a ordem for concedida não haverá prejuízo de maneira alguma porque a decisão ela, na verdade, beneficia o paciente e acolhe a pretensão do impetrante. Agora nós vamos falar sobre alguns aspectos da intervenção de terceiros em habeas corpus. quem pode intervir no habeas corpus e quem não pode intervir no habeas corpus? O assistente de acusação ele não pode intervir. Ele não pode intervir porque a previsão legal no Código de Processo Penal de intervenção de assistente de acusação diz respeito apenas à ação penal. No habeas corpus ele não pode intervir. Nas ações penais privadas o querelante ele pode intervir naquele habeas corpus que objetiva o trancamento da ação penal. Ele pode porque na ação penal privada aí sim ele é o autor da ação. Ele pode portanto intervir. Outros aspectos procedimentais que são importantes mencionar a respeito do habeas corpus. Primeiro no julgamento de habeas corpus o empate favorece o paciente. O princípio do indúbrio pro réu se aplica no julgamento de habeas corpus nessa dimensão. no julgamento por 2 a 2 se não houver um presidente da turma que possa votar e solucionar a questão e aí há preferência por esse voto de Minerva do presidente se não houver o presidente um julgamento por 2 a 2 por exemplo ele implica a concessão da ordem. O empate ele favorece o paciente no julgamento de habeas corpus. Outra questão interessante que tem a ver também com o indúbrio pro réu agora numa outra dimensão. No habeas corpus o ônus da prova dos fatos alegados na impetração é do impetrante. O ônus da prova dos fatos alegados na impetração é do impetrante. Isso é importante para nós lembrarmos que a ação de habeas corpus não é um recurso é uma ação autônoma. E dizer que o ônus da prova da coação ilegal do constrangimento ilegal é do impetrante não significa dizer por exemplo que a análise dos atos praticados no processo penal vistos do ponto de vista do habeas corpus implicam essa inversão do ônus da prova na ação penal. O que eu quero dizer com isso? Se uma 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 sentença condena um acusado numa ação penal por exemplo afirmando que ele não provou a sua inocência violando frontalmente a garantia constitucional da presunção de inocência da qual se extrai o que o ônus da prova é sempre da acusação. uma sentença pratica essa ilegalidade e é impetrado um habeas corpus contra essa sentença teratológica. O fato de nós afirmarmos que o ônus da prova dos fatos alegados no habeas corpus é do impetrante não significa que no julgamento do habeas corpus analisada essa questão essa questão jurídica sobre o ônus da prova na ação penal a solução vai ser diversa na consagrada pela cláusula de presunção de inocência da constituição. É claro que o correto a se decidir aí seria a concessão da ordem do habeas corpus para dizer que na ação penal o réu não tem de provar a sua inocência e quem tem que provar a sua culpa é a acusação. Dizer que o ônus da prova no habeas corpus é do impetrante significa dizer é o impetrante quem deve a princípio instruir a petição inicial de habeas corpus com a prova da ilegalidade nesse caso com a sentença para provar que houve uma um constrangimento ilegal a liberdade de ir e vir que pode se consubstanciar inclusive na leitura incorreta das regras sobre ônus da prova no processo penal que são sempre em favor do réu outra questão terminológica importante de se mencionar como nós vimos há o habeas corpus preventivo e há o habeas corpus repressivo ou liberatório o habeas corpus preventivo lida com a ameaça à liberdade e o habeas corpus repressivo lida com a violência contra a liberdade ou contra a coação direta contra a liberdade quando se concede a ordem de habeas corpus em um habeas corpus repressivo nós dizemos que é preciso emitir um alvará de soltura agora quando se concede a ordem de habeas corpus preventiva nós dizemos que se concede um salvo conduto por fim para fechar os aspectos procedimentais do habeas corpus é importante falar sobre coisa julgada porque às vezes às vezes é preciso no âmbito de uma mesma ação penal por exemplo impetrar mais de um habeas corpus isso isso talvez contribua para essa sobrecarga de processos com que se depara hoje o STJ e com que se depara hoje o STF mas é preciso impetrar mais de um habeas corpus porque talvez os objetos desses habeas corpus são diferentes então se recebe uma ação penal e a defesa impetra um habeas corpus em favor daquele paciente denunciado alegando por exemplo que uma interceptação telefônica que embasou a denúncia é nula aquele aquele habeas corpus é julgado é denegado transita e julgado e e essa questão sobre a legalidade da interceptação telefônica é definitivamente resolvida nós não podemos pensar que nessa hipótese há uma coisa julgada que impeça por exemplo a impetração de um segundo habeas corpus alegando uma outra questão como por exemplo bom tudo bem a interceptação telefônica é lícita mas ainda assim o conteúdo da interceptação telefônica em harmonia com as outras provas que embasam a denúncia não são suficientes para provar a materialidade e e criar indícios razoáveis de autoria que autorizem o recebimento da denúncia na ação penal ou seja a ação penal precisa ser trancada por falta de justa causa ou o processo penal melhor dizendo precisa ser trancado por falta de justa causa uma outra alegação de outra natureza é claro é o fato de a primeira ordem ter sido denegada não implica a impossibilidade de conhecimento desse segundo habeas corpus por quê? e essa esse é um tema muitas vezes tormentoso para os tribunais que lidam às vezes com advogados que de forma desdeal impetram habeas corpus de fato reiterados quer dizer uma mesma tese ela é requentada reavivada numa segunda impetração idêntica na esperança que uma contradição decisória conceda aquilo que antes foi denegado isso é uma coisa isso é a reiteração de habeas corpus e tecnicamente a impetração reiterada não se admite porque ela viola a coisa julgada mas a coisa julgada no habeas corpus assim como a coisa julgada em qualquer outra ação em qualquer outro processo ela se dá nos limites objetivos da demanda isto é se dá nos limites estabelecidos pelas partes pelos pedidos e pela causa de pedir o que significa que alterada a causa de pedir numa impetração posterior que tem uma outra causa de pedir que se fundamente se fundamente em outros fatos uma alteração de circunstâncias de fato ou de outra tese eminentemente jurídica não existe uma identidade nos limites objetivos da demanda que impeça o conhecimento da nova impetração e é por isso que não se diz que tem quando alterado o objeto um habeas corpus reiterado porque não há coisa julgada por fim e se encaminhando para o tema final da aula de hoje há uma questão tradicional a respeito do habeas corpus coletivo quando nós tratamos da petição inicial de habeas corpus nós dissemos que a qualificação do paciente é informação essencial da petição inicial sem a qual não pode se conhecer da impetração em relação a autoridade coatora por exemplo nós dissemos bom isso está previsto no código de processo penal mas na realidade basta indicação do cargo não é precisa a qualificação daquela pessoa física que é a autoridade mas em relação ao paciente não o paciente precisa ser precisamente individualizado porque não se admite a concessão de habeas corpus em favor de pessoa indeterminada ou seja ou seja em princípio não se admite o habeas corpus coletivo não se admite o habeas corpus em favor de um conjunto indeterminado de pessoas se não se admite o habeas corpus em favor da pessoa indeterminada quanto mais de uma coletividade indeterminada essa sempre foi a compreensão tradicional da jurisprudência brasileira em alguns julgados devagarzinho um julgado de cada vez às vezes do supremo às vezes do STJ às vezes de juízes de primeiro grau os tribunais passaram a entender que a amplitude concedida pela Constituição Federal a garantia do habeas corpus e a necessidade de tutela efetiva do direito de ir e vir às vezes impunha a concessão de ordens coletivas temos alguns exemplos na história recente do país em 2008 por exemplo realizar-se a marcha da maconha em Porto Alegre quer dizer uma manifestação de pessoas que são ativistas pela descriminalização da canábis se manifestaria para que essa para pedir aos poderes públicos que essa descriminalização ocorresse e aí o comandante da brigada da polícia militar começou a anunciar nos meios de imprensa que tinha acesso que se houver a marcha da maconha todos aqueles que comparecerem serão presos por apologia ao crime bom o fato de se manifestar pela abolição ou criminos para se manifestar pela abolição de um tipo penal que existe não é evidentemente a apologia da prática daquele tipo penal enquanto ele está vigente então é claro que essa manifestação antiproibicionista não constitui o tipo penal de apologia ao crime e a associação que organizava essa manifestação impetrou um habeas corpus coletivo que então foi deferido na época pela juíza plantonista da comarca de Porto Alegre que efetivamente concedeu um saldo conduto coletivo para que a polícia militar não prendesse aquelas pessoas que praticavam daquela manifestação em 2011 foi estabelecido pelas autoridades municipais um toque de recolher para os jovens no município de Cajuru no estado de São Paulo esse toque de recolher era evidentemente de uma inconstitucionalidade sem tamanho uma restrição à liberdade de ir e vir que não encontrava guarida em lei e portanto o STJ no ano de 2011 concedeu um salvo conduto a todos aqueles jovens para que eles pudessem estar na rua após o horário estabelecido de toque de recolher em 2015 numa outra ordem concedida pelo Superior Tribunal de Justiça havia atos praticados por diversas autoridades impedindo que adolescentes praticassem o que naquela época ficou conhecido como o rolezinho quer dizer os vários adolescentes se aglomeravam e se dirigiam a um shopping para para se divertir e é claro que aquela aglomeração grande de jovens demandava muito muita atenção da segurança dos estabelecimentos e poderia e causava algum desconforto nas outras pessoas que estavam lá e por isso havia alguma intenção de proibir esse tipo de prática o STJ concedeu um habeas corpus de ofício em 2015 quer dizer não conheceu da impetração porque em favor de pessoas indeterminadas mas usou a sua prerrogativa a sua competência de concessão de ordem de ofício para permitir a prática do chamado rolezinho quer dizer os jovens eles tinham o direito de se reunir com quantos amigos fossem e frequentar aqueles estabelecimentos comerciais que estavam abertos ao público e não permiti-lo seria ferir a sua liberdade de ir e vir que não é porque são jovens que deixam de ter o STJ julgou esse caso em 2015 em 2018 nós tivemos um grande marco na história do habeas corpus coletivo porque pela primeira vez o Supremo Tribunal Federal concedeu uma ordem coletiva de habeas corpus em um importante e simbólico julgamento o Supremo concedeu uma ordem determinando que todas aquelas gestantes e mães de crianças de até 12 anos não poderiam ser presas deveriam nos estabelecimentos prisionais convencionais a elas deveria prioritariamente ser concedida a prisão domiciliar isso isso não é entendimento do Supremo isso não é jurisprudência do Supremo não é uma compreensão jurídica que se precisa ir no caso concreto ao Supremo para obter ou pelo menos não deveria ser porque isso é uma ordem concreta emanada pelo Supremo em favor daquela coletividade das gestantes e mães de crianças de até 12 anos será que você absorveu o conteúdo da aula vamos testar isso agora olhando algumas questões do nosso quiz primeira questão em sede de direito processual penal levando em conta o entendimento sumular dos tribunais superiores aponte alternativa correta alternativa a a superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus b a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da qualificação do órgão expedidor pouco importando a entidade ou órgão ao qual foi apresentado c para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade é vedada a perícia realizada por amostragem do produto apreendido sendo necessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que os representem d do mandado de segurança impetrado pelo ministério público contra a decisão proferida em processo penal é dispensável a citação do réu como litisconsorte passivo a alternativa correta é a letra porque ela reproduz o teor de o entendimento sumulado do STJ segundo o qual com a superveniência da ação penal não se admite mais aquele habeas corpus impetrado para trancar a ação penal porque se entende a construção jurisprudencial muito criticada é que o oferimento da justa causa ou da aptidão da denúncia são questões que já são analisadas com mais profundidade pela sentença condenatória e que portanto havendo uma sentença condenatória essas questões elas devem ser impugnadas pelos meios ordinários não sendo mais possível a análise de habeas corpus para trancamento da ação penal embora em alguns casos os tribunais tenham superado essa súmula e concedido ordens de ofício quando a ilegalidade é teratológica próxima questão assinale a alternativa correta a o supremo tribunal federal não admite habeas corpus para questionamento de razoável duração do processo b é cabível é cabível mesmo que não haja nem por via reflexa constrangimento a liberdade de locomoção c segundo o supremo tribunal federal cabe habeas corpus contra pena pecuniária passível de conversão em pena privativa de liberdade d segundo a súmula 691 do supremo tribunal federal aplicada rigorosamente pela corte o habeas corpus não é cabível contra a decisão de relator em tribunal superior que indefere a liminar a letra d é interessante porque ela estaria correta não fosse esse trecho aplicada rigorosamente pela corte porque nós temos visto que o supremo tribunal federal ele pode ter superado a súmula 691 e concedido ordem de ofício em caso de manifesta ilegalidade a letra a está incorreta porque o supremo tribunal federal admite sim o habeas corpus para questionar a razoável duração do processo aliás o excesso de prazo é uma das maiores causas de concessão de habeas corpus a letra b está incorreta porque é preciso que haja ao menos por via reflexa constrangimento da liberdade de locomoção nós já superamos a doutrina brasileira do habeas corpus é preciso efetivamente que haja esteja em jogo a liberdade de ir e vir e não outro direito para que se admita o habeas corpus então a alternativa correta é a letra C o que é existe uma pegadinha nisso porque nós vimos que não se admite o habeas corpus em casos de crimes punidos apenas com a pena de multa mas nesse caso a alternativa está dizendo que a pena pecuniária ela é passível de conversão em pena privativa de liberdade bom se a pena de pecuniária ela é passível de conversão em pena privativa de liberdade significa que indiretamente está ameaçada a liberdade ambulatória e portanto deve-se admitir o habeas corpus é inclusive que tem como diz a alternativa entendido o Supremo Tribunal Federal próxima questão foi impetrado habeas corpus no STF impugnava-se decisão monocrática que indeferiu o liminar em habeas corpus requerido junto ao STJ sem que estivesse configurada teratologia e legalidade flagrante ou abuso de poder considerando a situação hipotética descrita assinale a opção que corresponde a posição sumulada do STF a respeito do tema e quando falo em posição sumulada do STF é claro nós temos que de imediato pensar em súmula 691 alternativa a o habeas corpus deve ser conhecido ainda que se trate de ofensa indireta à liberdade de locomoção ante a especial proteção conferida a esse direito fundamental alternativa errada porque o que diz a súmula 691 é que nessa hipótese de habeas corpus impetrado contra a decisão monocrática não se deve conhecer da impetração alternativa b o habeas corpus não deve ser conhecido por restar configurada hipótese de supressão de instância correto é isso que diz a súmula 691 alternativa c o habeas corpus deve ser conhecido desde que se trate de ofensa direta à liberdade de locomoção ante a especial proteção conferida a esse direito fundamental alternativa incorreta porque o que diz a súmula 691 é justamente que o habeas corpus não deve ser conhecido então alternativa b essa foi a quarta aula do nosso curso de habeas corpus esse é o programa saber direito e espero que você continue conosco aqui para a nossa próxima e última aula quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do saber direito então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do youtube arroba rádio e tv justiça e aí o 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 Legenda Adriana Zanotto